Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de quinta-feira. Que oportunidade maravilhosa de a gente estar com Jesus. Sim, cada vez que nós abrimos o Evangelho, encontramos Jesus. Peçamos o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos com o Espírito Santo, para que possamos tomar posse da palavra que agora vamos meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 1, versículos de 40 a 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tem o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus, o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E toda a multidão vinha procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho nos coloca novamente diante da cura de um leproso suplicando. Marcos 1, 40. Se queres, tens o poder de curar-me. Esta é a súplica ardente de um homem cansado de sofrer e que reconhece o poder de Jesus. O leproso trazia a dor da consequência da sua doença. A consequência física. Ficar desfigurado. A consequência social. Pelo medo do contágio, era afastado da convivência com as pessoas. A consequência religiosa, era tido como pecador. Este homem não se deixa vencer por estes obstáculos. Mas vai decidido até Jesus. Ele tinha a certeza de que Jesus atenderia ao seu pedido. Porque ele sabia que Jesus amava e buscava o bem de todas as pessoas, não só pregando, mas também curando as feridas de quem se aproximava e confiava nele. Esta é a mesma atitude que Jesus espera de todos aqueles que buscam a sua ajuda. Diante da súplica, humilde e confiante do leproso, a reação de Jesus é a compaixão. O sinal da compaixão está no gesto arriscado e proibido pela lei de Moisés. Marcos 1,41 Estendeu a mão, estendeu a mão, tocou nele. Esse toque curador, não curou somente a doença física, mas também restaurou seu valor e o fez encontrar a misericórdia de Deus. A cura do leproso nos dá algumas lições importantíssimas. A primeira é a de crer sem medo que o propósito de Jesus para a nossa vida é nos curar. No espírito, nas emoções, no corpo, nos relacionamentos, basta abrir o coração. A segunda lição é que nós devemos pedir-lhe que nos cure de tudo o que nos impede de segui-lo. Ser cristão não é ir a ele, alcançar o que pedimos e depois voltar para a nossa antiga vida. Não, ser cristão é ensinar o que é em sinal de reconhecimento a Jesus, segui-lo, viver o evangelho. A terceira lição é testemunhar aos quatro ventos como o leproso, a cura recebida de Jesus. Nós não podemos guardar somente para nós as maravilhas de Deus. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, cura-nos como o leproso foi curado. Toca em nossas feridas e dai-nos a alegria também de testemunhar as tuas maravilhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra, ela iluminou, curou a sua vida? Deixe um comentário e faça como o leproso. Dê o testemunho. Compartilhe. Para cinco pessoas que você ainda não enviou uma mensagem, compartilhe. Que Jesus cura. Que Jesus liberta. Que Jesus recupera a nossa vida.